Até o momento, pouco mais de 20 mil hectares rurais passaram pelo levantamento do Instituto de Terras do Piauí O pedido de regularização na região dos Cerrados partiu dos proprietários que em breve vão receber a titularidade de suas terras Se a vistoria for verificada, está tudo ok, está batendo o processo a pessoa está na área, está trabalhando realmente que não há nenhum tipo de irregularidade Nesse caso, cabe ao Interp fazer a titulação da área dessa pessoa que já vai estar com seu documento mais seguro vai ter seu benefício garantido para conseguir os recursos financeiros para poder trabalhar melhor a agricultura no Piauí Os próximos municípios a serem vistoriados serão Urussuí, Baixa Grande do Ribeiro e Ribeiro Gonçalves Mas antes disso, a Interp deve finalizar os trabalhos na região do Cerrado Pois de acordo com o governo, são mais de 3 mil processos que solicitam a legalização de terras Considerando aí o volume de 3, cerca de 3 mil processos aqui dentro do Interp Vamos agora apenas uma média de 40 processos Então vai se estender por bastante tempo ainda esse trabalho lá no Cerrado Piauiense Essa advogada esclarece a importância do processo de regularização tanto para o dono como para o município onde a terra está situada É importante que ele conheça todas as propriedades rurais e também o município recebe, se ele tiver o convênio com a União ele vai receber 100% do valor do ITR Então para isso é necessário que todos os títulos, que todas as terras elas estejam realmente regularizadas